E o Ministério Público de Jales prepara uma denúncia criminal contra o ex-prefeito de Dolcinópolis. A denúncia deve ser apresentada à Justiça de Estrela do Oeste até a próxima sexta-feira. O ex-prefeito de Dolcinópolis, José Luiz Reis Inácio de Azevedo, do PSTB, já está na cadeia de Estrela do Oeste. Ele foi preso após uma operação da Polícia Federal de Jales, em conjunto com o Ministério Público Estadual de Estrela do Oeste, para investigar desvios de recursos públicos durante a gestão dele. José Luiz foi preso na casa onde mora em Porto Seguro, na Bahia. Entre as investigações estão pagamentos milionários para consultorias, além de convênios e obras suspeitas. Outros pagamentos com recursos provenientes da repatriação, recebidos do governo federal e utilizados nos últimos dias do ano de 2016, também são suspeitos. Funcionários públicos ligados ao ex-prefeito também teriam sido beneficiados pelo esquema. O ex-prefeito se negou a prestar qualquer esclarecimento à Polícia Federal.